Olá, as notícias que você precisa saber sobre a UFN durante o seu fim de semana estão aqui no Boletim Diário. Hoje vamos de informações sobre a ação organizada pelo curso de Terapia Ocupacional. Tem ainda, processo extravestibular oferece vagas em diversos cursos de graduação. Veja também as vagas da pós-graduação. São cinco cursos oferecidos pela UFN. E ainda, o fim do período para a renovação da Bolsa do ProUni. Fique ligado, o Boletim Diário está no ar. Ajude o curso de Terapia Ocupacional a organizar uma biblioteca no Hospital Casa de Saúde. Doe livros e revistas para a campanha Loucura e Não Querer Ajudar. O material pode ser entregue no quinto andar do prédio 17, que fica no Conjunto 3, até o fim do mês. E a UFN tem a oportunidade para você cursar uma graduação em 2019 sem fazer vestibular. São vagas destinadas para transferência externa, interna, ingresso de diplomado, reabertura de matrícula e matrícula interna. A lista com os cursos e o número de vagas você encontra no site, onde também realiza a inscrição até o dia 9 de novembro. Na especialização, são duas as modalidades de cursos à distância para 2019. Pós-graduação em Ensino de Humanidades e pós-graduação em Ferramentas de Gerenciamento Ambiental. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro de 2019. Outras informações você encontra no site da UFN. Já para quem pretende fazer uma pós-graduação, são cinco os cursos oferecidos. Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, em Nanociências, mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens, mestrado em Ciências da Saúde e da Vida e também o mestrado profissional em Saúde Materno e Infantil. O edital está no site da UFN e as inscrições seguem até o dia 10 de dezembro. Por falar em pós-graduação, vem aí uma ótima oportunidade para você conhecer melhor cada um dos cursos da UFN. É o segundo Open Day no dia 9 de novembro. Vai ter oficinas, rodas de conversa, apresentações e exposições de projetos e produções dos cursos. Se inscreva já de graça lá no site da UFN. E atenção bolsistas do ProUni. Vocês que ingressaram no primeiro semestre de 2018, só tem até a próxima segunda-feira, dia 22 de outubro, para fazer a renovação do benefício. Procure a central de atendimento entre 8 da manhã e meio-dia e das 2 da tarde às 6 da noite. E o tempo, como ficará durante o fim de semana? Confira agora. Veja também agora as vagas de emprego disponíveis no Cine. Ficamos por aqui com essa edição de fim de semana do Boletim Diário. Acesse outras notícias no site universidadefranciscana.edu.br. Nos siga também lá nas redes sociais da UFN TV, no Facebook e no Instagram. Voltamos na segunda-feira, a partir das 6 da noite. Bom fim de semana e até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto